A gente vai falando agora sobre terrenos baldios, viu gente? Porque infelizmente chega nesta época do ano muitas reclamações de terrenos baldios. O Israel Spindler inclusive esteve em um bairro aqui de Três Lagoas, onde os moradores não aguentam mais os transtornos ocasionados devido a um terreno baldio sujo. No início do ano estivemos no Jardim das Violetas para atender o chamado de uma moradora que estava indignada com acúmulo de lixo em terrenos baldios. Dois meses depois o cenário é o mesmo, terrenos completamente abandonados. E o problema se repete aqui no Jardim das Violetas. São os terrenos baldios que estão sujos e abandonados por proprietários que simplesmente deixam adeus dará. E quem sofre é a população que mora no entorno. terreno, inseto e também pode servir de abrigo para bandidagem. Tá, fica aí abandonado, o mato tá aí, vocês vieram em janeiro, filmaram tudo, só a prefeitura limpou a área dela e os terrenos continuam aqui abandonados. rato, a gente não vence, rato, barata, se vocês veem o tamanho dos ratos, a minha filha aqui, ó, vive sofrendo. A gente às vezes tem que jogar até alimento fora porque os ratos roem, famija, né? Então a gente perde até as coisas, por quê? Por causa da sujeira dos vizinhos, ó, dos matos dos nossos vizinhos proprietários. Compra terreno, fica aí abandonado, não limpa. A gente limpava de graça, nem cobrava nada, nunca recebemos nenhum muito obrigado. O lixo que são lançados nesses terrenos é dos próprios moradores que não respeitam os vizinhos. É, tá todo mundo nessa situação, só que eu acho que os proprietários devem tomar vergonha na cara, porque isso é falta de vergonha dos proprietários. Como que você tem um imóvel, um bem, que você não cuida? Porque um terreno é um bem, então se eu tenho um bem, eu tenho que zelar por ele. Não deixar na situação que tá aí, ó, que traz bicho, traz inseto, traz rato, traz tudo pra casa das pessoas. Tem bebê aqui recém-nascido, o meu netinho tem muito problema de saúde, já pegou dengue, tudo daqui, as crianças daqui de volta, tudo já teve dengue, tudo dá sujeira e o povo continua jogando. Então, pedir encarecidamente pra prefeitura, pros órgãos competentes aí, que façam alguma coisa, que limpem e que cobrem dos seus proprietários. Outro problema sério destes terrenos, que eles servem de abrigo para os marginais, e no Jardim das Violetas não é diferente. Olha, falta muito pouco, porque eu não sei te falar o que que roubaram ou não, mas esses tempos eu achei uma carriola ali dentro do mato, um amassado de que esconderam coisas ali, só não sei te falar, a carriola eu peguei.